Boa noite pessoal do E-Política Brasil. Hoje estou aqui com a minha amiga Débora. A gente vai conversar um pouquinho sobre a síndrome de Down. Débora, antes de mais nada, conta um pouquinho, eu sei que você é pedagoga, então conta um pouquinho do teu trabalho, se apresenta para a gente, para o pessoal saber quem é a Débora Araújo. Ok, boa noite, obrigada Miguel pelo convite. Sou Débora, professora já há mais de 30 anos. Sou do tempo que nós, educadores, fazíamos o curso de magistério, onde sempre trabalhamos a importância das relações sociais e da inclusão na sociedade. Então de lá para cá fui ampliando meus estudos na área da formação de estudos sociais e a pedagogia, pós em psicopedagogia, gestão de pessoas e como educadora eu sempre fiquei preocupada em como a criança aprende. Algumas crianças também com uma deficiência intelectual, como trabalhar com elas, como fazê-las realmente felizes dentro da sociedade. E nessa caminhada fomos ampliando os cursos em neurociências e hoje estou aí com alguns projetos na área social, com jovens de síndrome de Down e acompanhando mais de perto a inclusão desses na sociedade. Então o teu trabalho hoje é focado nos jovens já com síndrome de Down. Isso, e faço também um trabalho em clínica alfabetizando crianças com síndrome de Down e outras síndromes. Tá, então deixa eu te perguntar uma coisa. Seria bom, Débora, você explicar para a gente o que é a síndrome de Down. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer, o que é a síndrome de Down. Ok. Bem, sempre os familiares, né, quando uma mãe espera o seu bebê, imagina que seu filho de repente venha sem nenhuma questão que precise de um olhar a mais. Quando a criança nasce com síndrome de Down, é uma questão genética. Todos nós temos 46 cromossomos. Uma criança que nasce com a síndrome de Down, ela tem 47 cromossomos. E no cromossomos 21, todos eles são em pares. O cromossomo 21, ele tem uma trissomia. Então nele, no 21, em vez de dois, nós temos um par. E no 21 eu tenho a trissomia. São três. Por isso, inclusive, que o dia 21 de março é o dia onde nós paramos um pouquinho e falamos sobre a síndrome de Down. Porque cromossomos 21 com três na trissomia. Ah, tá certo. E me diz uma coisa, Débora, essas crianças, o que me preocupa são as crianças menos assistidas ou com menos que as famílias tenham o menor poder aquisitivo. O Estado e o município têm atendido essas crianças? Tem, Miguel. Tem um atendimento. A nossa rede pública, o Departamento de Educação, procura estar atendendo essas crianças. Mas eu, enquanto educadora, nós temos amizades dentro da Reviver Down, que é uma associação de pais, aonde fazem todo um trabalho e assistem várias outras famílias que procuram a Reviver Down. Então, lá nós temos ambientes onde a criança pode estar participando com atividades artísticas, atividades musicais e eles lá fazem todo o encaminhamento para a família. A família tem uma criança com idade pré-escolar ou já com idade de fundamental 2. Procurem, por favor, a Reviver Down, que lá estarão sendo dados todos os encaminhamentos ex-familiares. Nós temos também, ao lado ali do Hospital das Clínicas, no HC, todo um ambulatório, aonde as crianças podem estar indo com seus familiares. E ali nós temos profissionais de várias áreas, que estarão assistindo as famílias e acompanhando toda a trajetória dessa criança com síndrome de Down. Então, deixa eu conversar um pouquinho mais sobre a associação Reviver. Ok. Conta um pouquinho para a gente da história da Reviver. Sim. E dentro da Reviver, eu quero saber, por exemplo, algumas mães me procuram, algumas famílias me procuram com algum questionamento se o Estado ou o município tem um auxílio, uma ajuda financeira, algum apoio. Dentro da Reviver, existe um amparo jurídico? Dentro da Reviver também não. Sim. Na Reviver, quando a família chega, essas famílias que te procuraram, elas podem estar lá ligando para a Reviver Down, certo? Falando hoje com a Ana Cláudia, que é a presidente da Reviver, e ela irá falar com essa família e passar todos os locais aonde essa família pode ser realmente assistida, certo? Então, hoje nós temos dentro da cidade de Curitiba, tá? Esse apoio. Dentro da Reviver também, se precisarem a família de uma questão jurídica, ir atrás de algum benefício, alguma lei, não sabe quem procurar, procurem então os profissionais da Reviver, que lá eles estarão encaminhando, certo? Eu quero então, eu vou aproveitar aqui, Débora, vou passar o endereço da Reviver e o telefone. Ótimo, por favor. Que é importante essas pessoas terem esse contato. Certo. Então, a Reviver, a Associação Reviver fica na Francisco Guimarães 346, no Cristo Rei. Isso. E o telefone é 3022-5365. Com quem que eles procuram lá? Eles podem conversar um pouquinho lá com a Ana Cláudia, que é a presidente atual da Reviver Down. E essa associação, Miguel, ela já existe ali há mais de 23 anos, acompanhando todo o desenvolvimento dessas crianças. Então, e eles dão esse auxílio, desde a criança, o jovem, o adulto. Isso. Com essa... Algumas dicas, né? Dicas de escola e tudo mais. Independente da questão financeira da família. Exatamente. Independente. Que isso é importante. Muito, muito importante. A minha preocupação é com aquelas pessoas que não têm o suporte financeiro. Exato. Essa família, chegando até a Reviver, conforme a idade do seu filho, lá há várias formas desse trabalho da criança. Ah, eu tenho um bebê com síndrome de Down. Vocês têm algumas dicas? Alguns profissionais que poderiam acompanhar o meu filho no desenvolvimento motor? Alguma fonoaudióloga, psicóloga, psicopedagoga, de formas gratuitas, ou que fazem um valor social? Quem vocês indicariam? Aonde eu devo me dirigir? Então, lá eles terão condições de encaminhar essa família de acordo com a situação financeira, sim. Ah, então isso é importante. Isso é importante as pessoas saberem. Que a Reviver vai fazer de tudo para conseguir encaminhar essas famílias. Exato. Tá, e você falou também do ambulatório do Hospital das Clínicas. Exato. O ambulatório também é um projeto maravilhoso. Eu deixo aqui também, meus parabéns, a Noêmia, que é uma das fundadoras, inclusive, da Reviver. E que também, naquela época, lá no ano de 1993, 97, fizeram uma parceria com a HC. E hoje, as crianças, assim que nascem, os seus familiares podem estar indo até lá, acompanhando o desenvolvimento. E lá, realmente, há todo um trabalho com esse bebê. Desde o início, a amamentação, orientam as famílias. Depois das primeiras dentições, toda essa troca, o desenvolvimento da fala, a parte da fonoaudiologia, a parte de cardiologia, há profissionais que vão atender as famílias, acompanhando o desenvolvimento do bebê. Então, ao nascimento, já se constata, então, esse problema, essa síndrome de Down. Isso, a síndrome de Down, né, ela já é uma característica física, né? Então, os olhos ali amendoados, algumas questões da parte de alimentação, depois vai desenvolvendo, a gente vai ter que ir trabalhando, certo? A parte da fono demora um pouquinho mais a parte da oralidade, precisamos, então, do trabalho de uma fono. Então, chegando com o seu bebê, lá no ambulatório, ao lado do HC, todas as informações serão ditas a esse familiar. Então, deixa eu passar o endereço do HC. Ai, que bom. Que fica na General Carneiro, 85. Certo. E tem um telefone para contato lá, que também é importante a gente deixar. Que é o 3360-7986. Isso mesmo, ao lado do HC. Com quem a pessoa pode procurar lá? Podem falar com a profissional, que é a Noêmia. Noêmia, tá bom. Isso, uma das fundadoras, que batalhou muito para que o ambulatório estivesse hoje. Nós temos também alunos da Universidade Federal, que fazem um projeto, psicólogas, assim, realmente preparadas para dar todo o atendimento ao familiar. Nós temos rodas de conversa, certo? Para essas famílias estarem sabendo como realmente trabalhar no dia a dia com o seu filho. O amor é fundamental. Ah, com certeza. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, Débora. Porque você me falou anteriormente que você desenvolve um trabalho de inclusão laboral. Isso, isso. Como que funciona? Conta para a gente um pouquinho. Então, eu fiz uma parceria com uma instituição de ensino superior. E, através de uma empresa que eu tenho, que chama-se Brazuca Educacional, nós ali atendemos jovens que já terminaram o ensino médio visando a empregabilidade. Então, nessa instituição, eu tenho os espaços e nós temos alguns módulos onde essas jovens já estão participando há um ano com a visão de um mercado de trabalho. Eu tenho duas que já estão inseridas nesse mercado de trabalho. Então, nós temos ali módulos, né? O curso chama-se Gastronomia e Mídias na Interação Social. E os módulos são de Gastronomia, eu tenho módulos de Fotografia, Design, todas as disciplinas de educação básica nós trabalhamos. Trabalhamos também a Estética, certo? E a tecnologia. Então, os jovens que desejarem, depois podem entrar em contato comigo. Existe ali um valor para esse trabalho, porque nós acabamos usando os espaços, compramos algum material. Mas nós estamos, inclusive, querendo fazer com que todos os jovens participem. E, para isso, também estamos buscando algumas parcerias. Mas o importante também é você deixar o seu endereço e deixar o seu contato. Ok. Não, pode, deixa já. Ai, que bom. Então, meu nome é Débora Araújo Maia. Nas redes sociais eu também tenho uma página, que é o Brazuca Educacional. Quem desejar conhecer um pouquinho do projeto, está lá, certo? O meu telefone, 41-984-20-4456. Liguem para a gente, vão até o espaço que eu tenho para conhecer como que está funcionando este nosso curso livre, que atualmente atende, então, a um grupo de 10 jovens e queremos ampliar. Eu desejo muito, Miguel, inclusive uma cafeteria, abrir com espaço literário, porque eu tenho as jovens que também fazem algumas obras de arte. E nesse espaço, então, elas vão estar servindo algumas receitas que elas já aprenderam com muita propriedade e também ter um momento de literatura, trocas de ideias entre jovens com síndrome de Down e outros não. Então, você até me falou que algumas cidades já têm esse tipo de projeto. Isso, Miguel, exatamente. Blumenau. Nós temos lá em Blumenau a cafeteria especial, onde jovens com síndrome de Down fazem alguns sucos, alguns sanduíches, servem em um ambiente muito agradável. E em São Paulo também. Já temos uma galeria, onde os jovens também fazem alguns produtos, alguns alimentos, também algumas coisas na área artística, livros, revistas. Eu também estou com as minhas meninas agora, nesse semestre. Aproveito e convido todos vocês. Nós teremos, então, um momento onde elas vão apresentar uma exposição de fotografias, uma revista elaboradas por elas e alguns jogos que elas trabalham e também estamos colocando aí no mercado, para que outros jovens com síndrome de Down ou não possam apropriar-se destes jogos que desenvolvem toda a parte cognitiva. Não, bacana. Mas então me convide. Me convide o E-Política Brasil. O E-Política Brasil é seu parceiro. Obrigada, Miguel. Nesses projetos, eu acho de extrema importância. Sim. Então, conte com a gente sempre aqui. O E-Política Brasil quer ser seu parceiro. Você trouxe alguns materiais aqui. Conta para a gente um pouquinho o que você trouxe aqui, o que você pode explicar para a gente. Isso, Miguel. Aqui eu tenho alguns materiais que são utilizados para crianças com síndrome de Down ou não, mas na fase da alfabetização. A ludicidade faz parte do trabalho. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma folha impressa com a letra F e esses materiais lúdicos feitos de madeira, a criança precisa muito trabalhar a coordenação motora fina e ela vai montando as peças deste material. Certo? A literatura infantil também é necessária, desde pequenos. Nós temos no nosso projeto também uma roda de leitura. Cada uma leva um livro que tem interesse. Nós conversamos a respeito. Aqui eu trouxe também, que eu escrevo alguns livros infantis, então aqui também é um outro livro com uma literatura assim bem interativa, os fantoches, né? E aqui também eu tenho todo um material, alguns eu mesma monto. E outras eu acabo comprando. Aqui é um material também de profissionais muito bacanas que estão aqui na feirinha de Curitiba e é um material para a gente trabalhar a coordenação motora fina de nossas crianças. Acho muito bacana a gente estar realmente apresentando. E nessa feira que nós vamos organizar agora, nesse semestre, eu vou estar levando todos esses materiais. Então, são materiais muito importantes, onde crianças, familiares e professores podem estar conhecendo os nossos produtos e fazendo parte dessa evolução que hoje acontece com muita ludicidade na alfabetização. E já tem um local dessa feira? Ou seja, as informações, você pode dar mais informações sobre a feira? Então, nós estamos vendo uma livraria que tem um espaço maior, porque nós teremos também um desfile com as mães dessas alunas, porque elas fazem umas camisetas customizadas. E eu ainda não tenho espaço fechado, mas assim que eu tiver eu comunico Política Brasil, que agora eu estou vendo, Miguel, e muito obrigada, é nosso parceiro nesse projeto. Mas me diz uma coisa, vai ser agora em agosto ou não? Não, é no final, agora entre agosto e setembro. Agosto e setembro. Isso. E são quantas meninas que devem participar desse evento? Dez profissionais, né, que estão aí, dez pessoas que trabalham comigo, e eu tenho nove alunas que já estão inseridas nesse projeto, certo? Aproveito até para agradecer a todos os profissionais que trabalham comigo, e convido familiares, educadores, todo o teu público do Política Brasil, até setembro esse evento vai estar saindo aqui na cidade de Curitiba. Então entre em contato com bastante antecedência para a gente, Débora, porque a gente tem muito interesse em divulgar esse teu trabalho e mostrar para as famílias que existe a Associação Reviver, que existe lá no Hospital de Clínicas, do lado do Hospital de Clínicas, um trabalho muito legal. Isso, Miguel. Então é importante essa divulgação. Sem dúvida. E a gente quer estar nesse evento teu aí. Que bom. Tá bom? Nós queremos uma sociedade inclusiva para todas as classes sociais. Nos procurem. Seu filho será bem atendido. Um forte abraço. Um abraço a todos do E-Política Brasil.